e o ministro do Japão. Quero cumprimentar a mesa, meu caro ex-professor Valdemir Mariano, o ex-diretor de ensino dessa instituição, o Sr. Maria José, representando a magnífica reitora, professora Paula Sancil, que conheci na época em que ela era a Ascom, da assessoria de comunicação do ano de 2013. Minha cara colega do trabalho, Rosinete, cara Giovana, cara ex-colega de turma, Natal Lins, que estudamos aqui no antigo Cefete, no ano de 2003. Por isso nós estudamos também com Miguel, filho de Rosinete, então está tudo interligado, tudo faz parte de uma única história dessa grande instituição que hoje é o IEFPE. Uma salvação especial aos meus queridos colegas de trabalho, o secretário Wendel Mira, de infraestrutura, o secretário Ingrid Rafael Cardoso, de Administração e Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Pesqueira. E, através da minha amiga Edilene, quero cumprimentar todos os alunos e visitantes presentes no alentório. Uma boa noite também na pessoa do professor, batom do meu cavalo-cântico, também foi meu professor, através do qual eu salvo de cumprimento de demais professores aqui presentes. Caríssimos, estar no IEFPE é sempre uma honra, sempre uma honra porque essa instituição me formou. daqui eu saí para a academia com o que era necessário para me tornar um profissional que eu sou hoje. Apenas uma história das milhares que passaram por essa instituição e a comunidade pesquense tem a sorte de ter em seu território. Quero direcionar nossas palavras para, muito particularmente, os inscritos, que daqui a algum tempo serão os formandos, formados, que buscam uma capacitação. Uma capacitação, não só simplesmente uma capacitação qualquer, mas na área do turismo. Pesquinha da nossa cidade, possui um potencial turístico altamente extenso, altamente coeso e bastante concreto. Seja por conta da sua história indígena, seja por conta da sua história religiosa, seja através dos seus casalhos, seja através da questão religiosa do ponto de vista mais específico do Monte da Graça, do Santuário de Nossa Senhora das Graças na comunidade do Sítio Guarda em Simples, seja através da sua história recente, através das suas fábricas. Então nós temos um potencial turístico enorme. O governo municipal, a Prefeitura de Pesqueira, não poderia, jamais poderia se comportar de forma diferente senão incentivando e auxiliando o que for necessário para que o potencial turístico que nós já temos seja cada vez mais ampliado e fortalecido. Não poderíamos agir de forma diferente. Quando nós temos a oportunidade de plantar nascimento, é importante que façamos. Hoje, estamos dentro de uma instituição que foi plantada há, precisamente, 22 anos atrás, em Vistã em Governada, coincidentemente pelo prefeito Evandro, né? E esse instituto, na época, escola técnica. Então, se esse sonho não tivesse sido sonhado, se esse cimento não tivesse sido plantado, certamente nós não estaríamos aqui. Cada pessoa, não apenas um prefeito e dirigente, tem a mesma oportunidade de plantar nascimento, seja para a sua vida profissional, seja para a sua vida social no meio que vive. E é isso que vocês, estudantes, estão fazendo nesse momento. Buscando uma capacitação que, evidentemente, auxiliará na sua composição didática, na aquisição do conhecimento pessoal, mas, sobretudo, auxiliando o meio. Afinal, são terceirenses que irão trabalhar, que irão explorar esse aspecto profissional em nossas cidades. E isso, evidentemente, é motivo de muita alegria para o prefeito Evandro, para a Secretaria de Turismo, para todos os órgãos envolvidos e para toda a comunidade. Não poderíamos deixar de parabenizá-los e de desejar um bom curso, um bom curso, e que, em outras oportunidades, vocês abracem. Abracem novamente. Não somente por ser profissional da educação, eu me sinto muito bem, muito bem, em ver pessoas que buscam uma capacitação, principalmente se essa capacitação tem a ver com a valorização do lugar aonde se vir, no caso da nossa querida pesqueira. Então, recebam nesta noite um abraço para a terra do prefeito Evandro e que todos nós que formamos a prefeitura de pesqueira. Boa noite.